Música O Inter joga de vermelho, autoriza o árbitro Mexeu na bola o Internacional Começa a grande decisão Olha só o que ele fez, olha que ele está Está tocando no Nacional Brasileiro E veja, tem um lugar vazio ali E ele foi lá para trás É de uma falta de educação E um outro jogador mexicano Olha só, aí o Bautista De uma falta de educação esportiva Eu não sei se caberia na regra Já tomar um amarelo antes do jogo começar Para largar a mão de ser bobo Poderia sim Galvão, é uma atitude Que antes do esportivo você falou Mas o Arthur não deve ter prestado atenção Aí lá atrás O time do Chivas Tenta se aproveitar nos instantes finais Assim eles fizeram no primeiro jogo Gol Tchiva A bola sobrou pro giro do Fabián No finalzinho do primeiro tempo de novo Um belíssimo gol do Fabián Repare A bola escorada de cabeça Ele protege na frente do índio Gira, não deu chance para o goleiro Renan, parece vídeo-tempo do primeiro jogo, não chegaram nenhuma vez com chance de gol, e no finalzinho do primeiro tempo, também foi um belo gol, o gol do Bautista lá no México, e um belíssimo gol do Fabián número 8. Tyson, ainda um pouco mais pela direita, não joga mais na esquerda no primeiro tempo, ele carrega bem pelo meio, botou na frente, fez boa jogada, bateu direto pro gol! Quem partiu é Guiazul, não é a especialidade dele pro amigo, briga pela bola, ele acaba perdendo, Tyson recupera, da Alessandro, botou na frente pro Tinga, Kleber partiu, ele faz, abertura pro Kleber, tirou o cruzamento, a bola fechada, ali o gol, 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 ali o gol! GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Inter! Rafael Sobe já o nome dele! Aquilo que ele não faz, que não é especialidade dele! A referência pela área! Saiu do febre! Pela esquerda! O Rafael dividiu com o goleiro! Tocou com as travas da chuteira e saiu pro abraço! Sentiu o braço, mas comemorou! Tudo igual! 1 a 1 no Belarrio! A torcida participa como pode! Vai vaiando! Rafael Sobe! Aliás, é o Leandro Damião! Sobe já saiu! Faz o gol, garoto! Faz o gol! Faz o gol! É o gol! É o gol! GOOOOOOOL! 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 Do Inter! Leandro Damião é o nome dele! Botou na frente! resolveu! Eu vou fazer! Foi pra cima da área Soltou a bomba, pegou no braço direto do goleiro Foi morrendo devagarinho no gol Aos 31 minutos no segundo tempo Vira que vira o Internacional Como tinha virado na última quarta-feira Dois para o Inter Um para o Chivas Dá 4 a 2 pro Inter Escute a galera colorada Vai se projetando à frente Wilson Matias recebe Tocada mais atrás para Juliano Faz o seu Juliano Faz o seu Juliano Outro na frente Faz o seu Juliano Faz o seu Juliano É no gol, é no gol, é no gol, é no gol, é no gol Gol É no item Juliano é o nome dele Fez gols importantes em todos os jogos importantes E foi com a bola E que gostoso dizer Faz o gol, Juliano, faz o gol Tocou bonito Bola na rede Passa a festa, torcedor colorado O Inter pinta de vermelho, América do Sul E que categoria Categoria pra se livrar da marcação Categoria pra dar um toquinho por cima do goleiro Frieza de um grande jogador Esse menino ainda vai dar muita alegria E tem idade olímpica Três para o Inter Um para o Chivas Pode acabar os carros, termina logo Neste mar vermelho O torcedor faz a festa Bautista vai pra cobrança Pé direito, bateu, dá trave Olha a chancha no gol 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 Do Chivas Na bomba batida Por Bautista A bola beijou a trave Não deu pro Renan Você vê a repetição A bola batida O gol marcado Arrrr E abraçou o Oscar Ruiz Acabou Acabou O Inter Nacional de Porto Alegre Bicampeão da Libertadores Três para o Inter Dois para o Chivas Final de jogo O Inter faz a festa Chegou o Bolívar Ele o filho Tales Papai prometeu Cumpriu Faça a festa Torcedor colorado O Inter Parabéns Parabéns Internacional de Porto Alegre Parabéns Torcida colorada Ene Poor Duol Dois para o Quadro Alegre Deixar Três para a festa EM Ping Obrigado.